achou 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 fala pessoal beleza roberto mendes na área para mais um vídeo gostosinho sensacional para o meu canal estou aqui mais uma vez na praia tunas do peró em cabo frio essa praia magnífica que poucos conhecem as pessoas têm que vir mais pra cá uma praia mais deserto tranquila o mar um pouco mais mexido ela na verdade é a continuação da praia do peró que é a praia do peró que é tunas do peró já tem vários vídeos no meu canal mostrando essa praia lá o condomínio dos pássaros que fica na estrada do curirí é essa tal estrada do curirí é que você tem que colocar no gps para poder chegar até aqui aí você bota estrada do curirí praia tunas do peró e aí tem um caminho de terra aproximadamente um quilômetro que vem dali ó ela vem daquela parte toda lá da estrada do curirí pra lá você faz isso aqui ó até chegar aqui mais ou menos um quilômetro muito não é eu mostrar essa praia especificamente eu já dei um mergulho ali só que eu vou fazer uma imagem hoje que resolveu ficar em casa muito vento aqui intuito eu vou lá pra baixo tem uma praia lá embaixo que também é pouquíssimo divulgado é tão pouco divulgada que até eu que tô sempre aqui eu sempre me esqueço o nome dela se eu não me engano acho que a praia do calunga mas eu vou andar até lá e vou mostrar pra vocês chegando lá eu vou me informar direitinho qual o nome da praia ou eu vou perguntar nas barracas que tem aqui na frente mas eu quero estar mostrando pra vocês até porque também é minha curiosidade eu vou lá no meio do caminho vou fazendo algumas imagens pra vocês verem como é que é essa praia e aí vocês tiram a conclusão de vocês se ela realmente vale a pena vocês virem ou não e eu já afirmo vale a pena demais as pessoas que vêm pra cabo frio ficam muito a centrada e praia do forte praia do forte só pensa em praia do forte só que em cabo frio existe muita coisa além de somente praia do forte como por exemplo tem essa praia que é dona do peró tem a praia do peró tem a praia das conchas tem a ilha do japonês tem várias trilhas pra se fazerem também então tem muita coisa além de praia do forte e logo depois da praia do forte também tem a praia das dunas está o que eu tô falando dunas e essa daqui não é a continuação da praia do forte lá é somente praia das dunas essa daqui é dunas do peró olha como é que tá ventando talvez esteja entrando muito vento aí é inevitável eu tô aqui gravando pelo celular é inevitável eu não tenho um aparelho né acho que tem algum aparelho microfone que tira o ruído do vento mas o vento faz parte é mais prova ainda de que deus existe que ele tá aqui ó soprando esse vento maravilhoso aqui ó vamos lá eu vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês a princípio essa praia aqui e depois eu vou chegar lá é cerca vou te falar em cerca de uns dois quilômetros ou até mais andando eu vou andando até lá e mostro pra vocês beleza já volto então encerrei aqui nesse take anterior agora eu vou andando um pedacinho aqui da da parte da areia vou andando pela beira da água tá vou mostrar aqui o meu irmão minha cunhada show eu vou filmar lá pra vocês ó 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 eu vou andando aqui ó 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 Como tá cheio lá embaixo a praia, provavelmente tem algum caminho de carro que leva até lá. Eu nunca vi aquela praia cheia do jeito que tava. Acho que as pessoas estão descobrindo mais aquela praia ali. Aqui tem umas barracas que fizeram, que estão vendendo coisas, né? Petiscos, bebida. Isso daqui há uns três anos atrás não existia essa estrutura aqui. E aí acho que são moradores locais, né? Que pra ter uma fonte de renda justo, nesse mundo tão difícil, né? Estão trabalhando. E quem é o dono, né? Tá gerando um emprego. Então isso é muito bom. E ao mesmo tempo ajuda também as pessoas, né? Que não trazem... Que são turistas, aí não tem como trazer coisa de comer ou de beber. Chega aqui, compra sua bebida geladinha. E... Aí já tem guarda-sol, tem mesa. Então a pessoa vem despreocupada. Claro, né? Tudo tem um custo. Mas é pra trazer sobrevivência às pessoas também nativas aqui dessa região, né? Porque aqui as pessoas vivem muito do turismo. Os moradores vivem, né? Dependem da alta temporada, dependem da praia. Ó, olha que delícia. Olha aí, super tranquila. O mar aqui, ele é meio mexido. Tem dias, tem dias que as ondas estão um pouco mais fortes. Mas nunca vi, assim, nada de perigo por aqui, não. Hoje tá a onda. Tá fraca. Só que tem vários bancos de areia. E tá formando... Tá muito mexido, né? Forma tipo uns rotamuinhos, assim. Na água. Mas a água tá uma delícia. Já tô com o pé aqui, ó. Ó. Já tô com o pé aqui na parte onde a água... Olha aqui que delícia. Gente, isso aqui não tem preço, tá? Isso não tem preço. Está aqui, sentindo essa água, ouvindo o barulho do mar. O som do vento. É espetacular a tonalidade da água. A espuma, né? Branquinha da onda, que dá aquele contraste com o esverdeado que tá aqui. E lá pra baixo tá mais azulada, porque é a parte mais funda. Ó, e vamos andando aqui. Eu vou fazer o seguinte. Pra não decorrer do vídeo, eu já sei preciso pra vocês e falar qual o nome daquela praia. Eu vou ali nos barraqueiros, que com certeza aqui... Ah, vou perguntar o rapaz aqui, ó. Aproveita e já dá uma moral aqui, ó. O rapaz tá aqui direto aqui, ó. Vendendo açaí e energia do verão. Ó, vou perguntar pra ele aqui qual o nome lá daquela praia. E já volto. É lindo demais, ó. Show! Então, acabei, na verdade, ouvindo uma informação que eu não sabia. Eu não sabia direito. A verdade é, aqui é chamada Dunas do Peró, mas tem um outro codinome aqui que é chamada Praia do Calunga. Não sei o porquê, mas esse nome é Praia do Calunga aqui nessa região. Linda demais. E agora, lá, que é o que importa. O foco agora é lá. Lá é chamado Pontal do Peró. Exatamente por ser a ponta da praia, né? Então, aqui sendo Dunas do Peró. Até porque, ó, várias Dunas que ela tem aqui. E aí, um codinome aí, né? É Praia do Calunga. Aqui a bola, ó. Aí, ó, bola procura. Procura o craque aí, ó, de canhota, ó. Show, valeu! Aí, então. Então, aquela lá é Praia Pontal do Peró. E eu vou chegar nela. Cara, mas uma extensão de areia magnífica, bem extensa. Aqui sim, pessoal. É o que eu falo pra vocês, tá vendo ali? Eles estavam jogando bola, bola veio aqui pra perto de mim e devolvi de boa. Aqui sim é um lugar que dá pra você jogar um frescobol, jogar uma altinha, jogar um vôleizinho. Por quê? Vazia. Você não vai incomodar ninguém. Ó, aqui, ó. Olha como é que ficou aqui, ó. Bom pra você praticar esse tipo de esporte. Então, aí sim é válido. Uma faixa de areia bem grande. É claro que, já vim aqui, hoje a maré tá um pouco mais seca, tá um pouco mais pra baixo. Mas, às vezes, a água vem até aqui. Aí fica uma faixa de areia boa. Mesmo assim, ainda fica uma faixa de areia boa. Mas, às vezes, a maré vem até aqui. Pode ver, ó. Que aqui a areia tá até mais escura. Porque, provavelmente, de madrugada, a água devia tá vindo até aqui. Pra lá, a areia tá mais clara, porque não bateu água lá. E você vê que são pessoas bem isoladinhas. Ó, uma família aqui. Outra família lá embaixo. Algumas pessoas caminhando que fazem essa mesma caminhada que eu tô fazendo pra chegar até a praia do Pontal. Para o vídeo não ficar muito longo. E não ficar uma coisa repetitiva. Porque daqui pra lá não tem mais nada a não ser, né? A areia, as dunas e a água. E se repete o local. E uma coisa que eu vou mostrar aqui pra finalizar. Bugre. Eu sou doido pra ter um bugre. Mentira. Com a permissão de Deus, eu vou ter um bugre. Eu sou doido por um. E aí vem pra cá, ó. Olha que coisa maravilhosa. Estaciona o bugre na própria areia. Tu fica com a barraquinha ali. Aí. É um espetáculo, gente. Isso aqui, eu tava falando com o meu irmão ainda agora ali. Perguntei pro meu irmão, né? Que ele trabalha muito, muito. Aí tirou uns dias pra ficar aqui em casa. Eu falei com ele. Pô, meu irmão. Isso aqui é viver, não é? Ele, pô, cara, nem fala. Ele tá ali tirando várias fotos, fazendo vários vídeos. E ainda digo mais, hein? Ele é que fez eu vir aqui hoje. Porque essa daqui é a praia preferida dele. De toda a região. Incrível, né? Ele se amarrou nessa praia. Depois que eu trouxe ele a primeira vez. Há quase três anos atrás. Que eu descobri também, que eu também não sabia. Quando eu trouxe ele aqui, ele quando vem pra cá só quer saber de vir pra essa localidade. E agora eu vou encerrar. Já volto lá nessa parte do pontal lá. Beleza? Valeu, galera. Não me abandona. Exatamente por não me abandonar que eu já vou falar aqui, ó. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Primeiramente, né? Bem-vindo ao canal do Roberto Mendes. Que é o meu canal, é o seu canal também, pô. Não tem como dizer que é o meu canal. É só porque tem meu nome. Mas é aqui vocês que mandam. E hoje, 25 de fevereiro, já mandei um recado no meu vídeo anterior. Para o Diogo. Hoje é aniversário do Diogo! Hoje o mundo tá em festa, hein? Sensacional. Um grande inscrito aí, ó. Mandou. Nem pediu. Ele manda. Ele mandou eu mandar um abraço pra ele. Então, Diogo, mais uma vez. Eu dediquei o vídeo anterior a você. Agora, mais uma vez, eu falo. Felicidade, meu irmão. Tudo de bom. Felicidade não somente hoje, mas sempre, né? Hoje é uma data especial, mas a felicidade que eu desejo pra você é sempre. Que Deus esteja no seu coração sempre. Então, é exatamente isso. Curta bastante esse dia especial. E parabéns. Vamos que vamos, Diogão. Ele comenta, galera, sempre aí no nome. Vocês vão reparar nos comentários aí. Lovepet. Sempre tem nos meus vídeos aí os comentários dele. Então, nada mais justo do que eu agradecer, primeiramente, por ele estar sempre aqui comentando, por ser inscrito, por dar o like. Então, a melhor forma do ser humano ter pelo outro é gratidão. Então, é aquilo que eu falo. É no PING e no PONG. Eu no PING aqui, trazendo conteúdos, né? Pra vocês. E vocês no PONG. Se inscrevendo, comentando, dando like. Aqui é uma troca. Eu preciso de vocês, vocês também precisam de mim, né? Pra poder... Ó, quem não conhece isso daqui, está conhecendo pelo meu canal. Quem já conhece, está aqui matando a saudade. De repente, a pessoa já veio aqui e nunca... E não voltou. Então, está matando a saudade aqui, assistindo o canal desse maluco, desse rapaz aqui, chamado Roberto Mendes. É, galera. Agora, de fato. Vou encerrar e já volto lá embaixo. Olha aqui, ó. Tem mais ninguém. Já estou andando aqui a uns 200 metros, ó. E não tem ninguém nessa faixa aqui. Porque aqui não tem caminho, tá? Pra você chegar até aqui, ó. Aqui é uma restinga aqui atrás, bem grande. A verdade é... Não dá nem pra eu filmar ali, que não dá pra eu subir. Deixa eu ver se eu consigo filmar ali pra vocês. Eu gosto de falar e mostrar. É aquele ditado, né? Mata a cobra e mostra o pau e a cobra. Pra dizer que, de fato, matei e usei o pau. Então, vamos lá. Ver se eu consigo subir aqui pra mostrar pra vocês. Por isso que essa área aqui é deserta. Ó, subi aqui. Olha aqui. É só a restinga mesmo, ó. Tem até caminhos de trilha. Se você quiser vir, ó. De lá fazer uma trilhazinha. Não tem caminho aqui. Mas não pra carro. Tá? E tem areia fofa também. Por isso que não... Mas é lindo demais. Isso aqui é preservado, tá? Ambientalmente. Já tentaram meio que querer construir o hotel aqui. E foi embargado. Olha o visual daqui de cima. Olha o visual daqui de cima. Incrível, né? É uma lindeza que não tem tamanho de adjetivos pra dizer isso daqui. Praia do Pontal. Tô chegando. Tô na área. Cheguei chegando. Quem vem, ganha. Quem não vem, perde. Mas eu não vou perder. Porque eu vou chegar aí já, já. Me aguarda aí, Pontal do Peró. Me aguarda que eu tô chegando e vou arrebentar. E ainda vou dar um mergulho lá, hein. Já volto. Então, voltei. Acabei voltando. Ainda tem muita coisa pra andar ainda, galera. Se eu soubesse que era tanto chão assim, acho que eu tentaria ir a de carro. Olha a folga aqui das gaivotas. Olha isso. Que lindas. Quietinhas aqui. Porque a prata deserta. Olha como é que elas estão. Deitadinha. Não vou nem espantar elas ali. Andei muita coisa. Já andei muita coisa. Mas aí tu anda, anda, anda. Parece que não saiu do lugar. É muita coisa. Acho que eu tô na metade do caminho ainda. E eu voltei pra falar das gaivotas. E voltei pra falar também o seguinte. Ali é o limite, né. De Cabo Frio. Essa praia que eu vou do Pontal. Daquele morro pra trás. Já é Búzios. Ali já é Búzios. Se eu não me engano, ali pra trás é a praia de Caravelas. Acho que é a primeira praia de Búzios. Assim que entra na cidade. Praia de Caravelas. Já tem o vídeo no meu canal também dessa praia. E depois, acho que é José Gonçalves. É uma outra praia depois de Caravelas. E é top demais. Aqui, ó. Os caras estão lá na frente. Com quadriciclo e moto. Fazendo manobras aqui, ó. Pra tu ver de tão tranquila que tá a praia. Os caras tão usando aqui pra fazer manobras. Olha o chão aqui. Agora, de fato. É porque toda hora tem uma ação, galera. Eu falo que eu vou voltar quando chegar na praia lá do Pontal. Só que toda hora eu vejo uma coisa. Eu tenho que voltar pra filmar. Entendeu? Só nesse take aí eu falei três coisas. Eu falei da gaivota ali paradinha. Falei que ali é a divisa já de Cabo Fribe com Búzios. E falei dos caras fazendo manobra aqui, ó. Vou tentar ver se eu volto de fato só quando chegar lá. Valeu! Viu? Acabei voltando antes. É os rapazes aí, ó. Do quadriciclo. E da moto. Lá, 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 lá. Que doideira. Agora, você vai perguntar. Tu concorda? Cara, não concordo. Cada um faz o que é da sua vida. Empinar, né? Se o cara tiver essa técnica aí. Agora. A areia da praia tá vazia. A areia da praia tá vazia. Claro que se tivesse cheio eles não estariam fazendo isso. Mas, eu não sei se é liberado fazer isso aqui. Em relação a ele cair. Aí, as consequências são dele. Mas o rapaz do quadriciclo tá filmando ele, ó. Fazendo manobra. Cara, mas... É, vou te falar. Paradisíaco demais. Que lugar top. Nossa, lindo demais mesmo. A gente fica bobo. Com o tamanho é beleza. Poxa. É uma coisa que eu tô acostumado. É mar. Praia, né? Mas... O amor é tão grande. Por essas belezas naturais aqui. Que você não enjoa. Pelo contrário. Cada dia você ama mais. Ó. Olha que maravilha de você ficar aqui, ó. Calminho. Aqui tá calminho o mar, ó. Tem mais ondas aqui, mas... Pô, top. Tem uma... Faz uma piscininha aqui. Aí. Tá cheio de piscininha formada aqui. Por quê? Porque tá cheio de banco de areia. Aí faz banco de areia de um lado, do outro e no meio fica um... Tipo um buraco formando uma piscina. Aqui, ó. Aqui tem outro, ó. Aqui. Não sei se pelo vídeo vai dar pra vocês verem. Mas olha o banco de areia. Acho que agora vai dar pra ver. Eu entrei aqui na água. Ó. O banco de areia aqui, ó. Daqui pra cá. Olha a piscina que tá aqui. E cristalina. Cristalina. Ó. Se eu pisar aqui, ó. Fundo. A água aqui, ó. Tá na minha canela. Eu vou entrar aqui só pra vocês verem. Como é que aqui vai tá mais fundo. Ó. Aqui, ó. Onde é que tá agora? Ó. Aí, tá vendo? Já tá na altura, assim, bem acima já da coxa, já. Quase chegando no quadril. Então tá cheio dessas piscininhas aqui, ó. Aqui, mais uma aqui, ó. É luxo, galera. Vem pra cá. Vem ser feliz. Vem pra Cabo Frio. Vem aqui pra Praia do Peró. Agora eu já tô chegando no Pontal do Peró. E pelo jeito é lindo demais, hein. Tudo é lindo. Mas... Aquele cantinho lá, ó. Tudo verdinho. Caraca, cara. É luxo demais. Eu tô muito emocionado. A minha voz até muda. Mudo várias vozes aqui. Muito bom, galera. É Roberto Mendes. Se inscreva no canal. Ativa o sininho daquele like lindo e maravilhoso. Acho que eu mereço, hein, galera. Poxa, não é brincadeira, não. É top e é luxo demais. Poxa. Aqui. Não dá vontade de parar de filmar, não. Muito bom. Se o vídeo ficar longo aí, quero que vocês continuem assistindo até o final. Não podem perder esse vídeo, não. Não é possível. Ainda não cheguei lá. E eu vou lá na ponta mesmo. Lá onde o morro começa. Já volto. Ai, o rapaz correndo aí. Vai ter uma longa caminhada pela frente. Quer dizer, uma longa corrida pela frente, ó. Eu não sei até onde ele vai, mas eu já andei muito. Não imaginei que fosse ser tanto assim. Faixa de areia muito grande. Eu acho que dá papo. Eu falei, acho que uns dois quilômetros. Acho que dá uns três a quatro quilômetros. Por aí. E já volto. Enfim, galera. Ô, beleza. Cara, que coisa mais linda, pessoal. Nossa, que cantinho. Quer dizer, que pontal maravilhoso que é isso aqui. Já passei por muitas pessoas já, mas decidi voltar chegando mais próximo ao morro ali. E é exuberante. Busquei algumas informações aqui. O que acontece? Mais meninas ali me informaram que você seguindo a estrada do Guriri, a mesma estrada que tem acesso à praia Dunas do Peró, você seguindo a estrada do Guriri, antes de chegar no pórtico lá, que está escrito, bem-vindo a Búzios, tem um local, se não me engano, chamado INPE, acho que é INPE, acho que é uma escola, tem uma rotatória, você entra vindo de, na verdade, cá no frente de direção a Búzios, tem uma rotatóriazinha e um caminho à direita, em frente à rotatória, onde tem um outro pórtico também, que acho que é como se fosse uma entrada de condomínio, mas não é. É uma entrada que traz até aqui, essa praia. E eu confesso que passava ali em frente várias vezes essa entrada e nunca me dei conta que podia chegar até esse paraíso. E ainda mais eu que gosto de cantinhos de praia, né, eu gosto muito mais dos cantinhos, que você consegue se banhar melhor. E te traz até aqui, gente. Qualquer dia eu vou vir aqui, fazer um vídeo, desbravando essa área aqui, que eu estou vendo que tem um caminhozinho pra ali, alguma trilha, é... tem pedra, dá pra você, acho que pelo jeito, dá pra ir lá em cima, eu vou fazer isso tudo, dá pra andar pelas pedras ali, então eu vou tirar um dia só pra vir aqui e fazer uma filmagem exclusiva só dessa praia. Olha que coisa linda! Eu estou aqui, como diz, né, em Basbacado. Ó, um giro aqui. E eu andei muito, eu já estou aqui pensando uma volta, gente. Caramba! Queria pegar uma carona naquele quadriciclo agora, só pra poder, pelo menos, me levar até lá. Olha o luxo! Cara, que praia top, hein! Caraca, primeira vez que eu venho aqui, cara, estou... Cara, estou aqui deslumbrado. Porra, linda demais, cara! Olha isso! A tranquilidade que é ficar aqui, ó. Aí! Isso que se diz se esbaldar, hein! Se esbaldando, hein! Aí! Caramba, eu vou até as pedras aqui, vou encerrar o vídeo ali em cima, gente! Não tem como, é inevitável! Como eu já falei em alguns vídeos, sou igual cabrito, eu não posso ver pedras que eu quero andar por elas pra desbravar o local. Porque é subindo nas pedras que você consegue os melhores panoramas, né? Olha só! Só de subir um pouquinho, olha como é que a paisagem fica ainda mais bonita! Eu vou trazer minha família aqui, nem também eu, minha esposa, a gente não conhece, meus filhos também não, vou trazer eles aqui, eles vão ficar maravilhados! Caramba! Lembrando, aqui já, aqui pra trás já é búzios! Ó! Ah, eu vou até ali, sabe por quê? A tonalidade, olha aqui, é muita pedra, hein! A tonalidade do mar tá absurda de linda! E tudo se completa, assim, com belezas, ó! As pedras, com o verde do morro, com a água verde, e lá pra baixo, meio azulada, só que eu tenho que ter bastante cuidado aqui ao andar nas pedras. Eu tô na íntegra aqui, hein! Não pausei o vídeo, não! Desde quando eu cheguei na praia até aqui, ó! Vamos ali pra trás! Ó! Os caminhos aqui são bem complexos, ó! De pisar! Vamos lá! As pedras parecem que foram postas com a mão aqui! Como é que pode, né? Tem que ser com cuidado! Tá bem complicado aqui! Acho que eu vou ter que aqui por baixo! Ó! Vamos lá! Com cuidado, hein! Quem não tiver manha, não entra não, hein! Doce, doce como mel! Agora, sem brincadeira! Quem não tiver prática, galera, de andar assim em pedras, eu não aconselho não, tá? Inclusive, assim, tá quente! Olha isso! Caraca, hein! Ali, ó! Se eu não me engano, tá? Tem gente ali naquela praia! Se eu não me engano, ali é a praia de caravelas, que já é Búzios! Eu tô aqui nessa reta aqui como se fosse a divisa entre Cabo Frio e Búzios! Olha o que eu andei, hein! Por isso que eu falo, eu mereço essa inscrição, mereço esse like! E é exuberante! Ai, que coisa linda! Perfeito, né? Ó! Caramba! Top demais! É de arrepiar de tão lindo que é! Valeu! Vou encerrar o vídeo com a minha caroça de frente pra câmera! Valeu! Voltei, hein! E lembrando, quando eu falei caroça, é a maneira que os cariocas têm aqui, vão criando um monte de gíria pra falar do... da cara, né? Do rosto! Da face! Então, às vezes, tem pessoas que assistem de outros estados ou até de outro país e eu já vou mandar aqui eu falar em outro país a Valentina, a grande argentina do meu canal que assiste os vídeos lá no país dos nossos hermanos argentinos. Valentina pediu, Roberto, manda um abraço pra mim, manda um abraço pra mim! Já mandei pro Diogo no decorrer do vídeo e agora um abraço especial, agora também vou oferecer aí esse vídeo à Valentina! Aí, Valentina! Um beijo pra você, minha querida! É, muitas graças de estar assistindo aqui os meus vídeos por estar sempre comentando e se você chegou até o final, tá vendo o meu abraço pra você! Beleza? Bastante vento, não sei como é que vai ficar esse vídeo no final, eu tô aqui até tentando gritar pra ver se minha voz sobrepõe ao vento, eu acho que na verdade o vento maior ele entra se eu ficar assim, eu acho que agora tá entrando mais vento, eu tô tentando ficar contra o vento pra ver se o áudio sai melhor, mas é isso, galera, agradecendo a todos por mais um vídeo, um beijo no coração de vocês, quem vem ganha, quem não vem perde! Valeu, falou, tchau e fui!